Olá, nesse vídeo eu vou responder um comentário da Mai Leoa, que ela fez num vídeo meu no Instagram. A Mai falou o seguinte, Ari, sei que você se interessa por Tantra, porque você já falou isso em alguns vídeos. Não sei se é interessante para ti fazer vídeo sobre isso, mas queria muito saber o que pensa sobre a relação que as pessoas espiritualizadas fazem entre o BDSM e algo sujo, violento, carregado. Bom, antes de responder isso, eu vou falar um pouco da minha experiência como Tantra, para você entender o que é um pouquinho. Tantra é técnica. A palavra Tantra, traduzida, significa técnica. O Tantra, ele te dá uma forma de você se conhecer. De você se aceitar, de você se tornar mais autêntico com quem você é. E, dessa forma, você se transforma e acaba se tornando uma pessoa melhor. O Tantra, ele não distingue se a pessoa é boa ou ruim. É um tipo de remédio que se aplica a todo mundo. Qualquer pessoa pode fazer Tantra. Dessa forma, Tantra não é uma religião. Uma pessoa católica pode, sim, praticar Tantra. Uma pessoa evangélica, uma pessoa umbandista, uma pessoa satanista, enfim. Independente da sua fé, o Tantra é uma técnica que te ajuda a ser uma pessoa melhor. Ponto. O BDSM é uma técnica que te ajuda a trabalhar os seus fetiches e os seus desejos. O BDSM significa bondas, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. É uma técnica que te ajuda a entender e a explorar os seus fetiches e os seus desejos. Dito isso, o Tantra, ele trabalha a energia do corpo. A energia que tem como base a Kundalini, que é a energia sexual de base. O Tantra, ele pega essa energia e ele expande essa energia para todos os aspectos da sua vida. Quer dizer que você vai ser uma pessoa mais sexual na sua vida? Quer dizer que você vai aceitar que você tem tesão, que você é uma pessoa sexual, que você tem necessidade de sexo, que você tem desejos, que seu corpo pede estímulos. O BDSM, ele é uma forma de você canalizar os seus fetiches, de você trabalhar os seus fetiches. A diferença toda do BDSM e do Tantra é a seguinte, na minha opinião, é que a energia do Tantra vem do corpo. Então, se você está conectado com o seu corpo, que é essa conexão que o Tantra traz, você está mais ligado ao Tantra. Se você está conectado à sua mente, aos seus fetiches, às suas perversões, você está mais conectado ao BDSM. Na teoria, e essa é uma teoria minha, porque eu não conheço ninguém que explore isso, da mesma forma que eu exploro, eu acredito que os dois são complementares. Só que o Tantra é perfeito. O BDSM não. O Tantra é técnica e tem técnica para tudo. Inclusive, tem um livro chamado Bairava, alguma coisa, alguma coisa, que é a base, que o Osho fez uma releitura, chamado Livro dos Segredos, que traz 102 ou 112 técnicas de meditação. O BDSM já é uma cultura que está se desenvolvendo. As técnicas de bater e de apanhar são as mesmas há anos, da mesma forma que o Tantra. Só que a forma de você jogar com o BDSM e usar essas técnicas estão mudando. O que era feito há 10 anos atrás não funciona mais. Então, o BDSM está se renovando. Quer dizer que existe um new BDSM? Porra nenhuma. Quer dizer que as pessoas são diferentes, então elas precisam de técnicas diferentes. No caso do BDSM. Algumas dessas técnicas eu estou desenvolvendo por minha conta, porque eu quero aplicar isso para a minha vida e para a vida de outras pessoas, que são as pessoas que estão comigo e que acreditam no que eu faço. Dito isso, o Tantra, ele fala o seguinte. O Tantra, ele não é imoral e ele não é moral. Ele é amoral. Ele serve para todo mundo, independente se a pessoa é boa ou ruim. E ele fala para você se aceitar do jeito que você é. Eu sou um monte de defeito, mas eu me aceito. Dito isso, o Tantra, ele fala o seguinte. Você se conecta com o seu corpo se aceitando. Os templos antigos do Tantra, que, se não me engano, alguns poucos existem na Índia, eles são templos que têm, por exemplo, pinturas de Kama Sutra, de posições sexuais nas paredes. Alguns deles têm estátuas de posições sexuais nos limites do templo. E eles servem justamente para mostrar às pessoas que elas não devem negar o seu sexo, o seu desejo, o seu tesão, porque elas têm isso. A minha opinião sobre Tantra, BDSM, sobre pessoas espiritualizadas é o seguinte. A pessoa que está em muita conexão com o espiritual, independente da fé dela, é uma pessoa que tende a perder a conexão com o corpo dela. É uma pessoa que tende a sentir menos tesão, e é uma pessoa que tende a ter menos energia, inclusive energia sexual. Na minha opinião, a religião é uma coisa completamente à parte, que não deveria influenciar tanto no Tantra quanto no BDSM. Afinal de contas, se a sua religião está influenciando a sua vida sexual, a sua religião não é mais sagrada, ela é profana. Porque ela fala que o sexo é profano. Então, se ela está ali metendo a mão no sexo e dando palpite, ela é profana, não é sagrada. Entendeu? O Tantra já fala que tudo é sagrado e que... Não com essas palavras, tá? Isso é meu. Que putaria é bom também. Que você aceitar os seus desejos é bom também. Então é isso. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas se você quiser continuar essa discussão, eu posso gravar um outro vídeo, posso responder o seu comentário, enfim. É isso. A minha opinião é... Se permita, aprenda o máximo que você pode, encontre a técnica que faz sentido. E quando você sentir que a técnica fez sentido, seja Tantra, BDSM, Pamparismo, Shibari, seja Spanking, seja Bondage, seja qualquer coisa, vai fundo, mergulha, aproveita, aprende e se permite se descobrir, se tornar uma pessoa diferente através dessa técnica. As pessoas que começam a praticar BDSM se tornam pessoas mais seguras, mais confiáveis, mais honestas e mais sinceras. As pessoas que começam a praticar BDSM e se tornam piores, elas estão fazendo tudo errado. Se elas são egocêntricas, se elas são pedantes, prepotentes, se elas não aceitam a opinião das outras pessoas, se elas são cheias de verdade demais, provavelmente tem alguma coisa faltando. E ela está procurando no BDSM uma fuga, uma forma, um respaldo dela ser essa pessoa ali que ela é. Entendeu? De qualquer forma, para ir para ajudar. Certo? Então é isso. O canal está disponível, o Instagram pode fuçar à vontade e eu estou disponível para responder e-mail, comentário, direct menos, porque não está dando tempo. Certo? Então é isso. Até o próximo vídeo.